Buenas, então, cá estamos nós aí com a última paletinha, né, pra ser colocada aqui no castelo dessa Super 5, Super 5 aí, com uma configuração, né, do lado esquerdo aqui do castelo, as notas do clarinete, e aqui o flauta. A peculiaridade dessa, desse lado aqui, né, que o castelo é montado, né, com a altura igual dos dois lados, né, e na região do sustenido aqui, a gente teve que, pras paletas começarem aqui, com um tamanhozinho menor, então, a gente teve que fazer uma adaptação, né, mas procuramos fazer bem feitinho, então, um taquinho aqui, que é do tamanho ideal, bem calculado pra ficar, né, e aí, como havia dito, esse castelo foi alterado aqui, então, a partir daqui foi arrancado todas as notas, uma, duas, três, quatro, cinco notas, né, essa aqui é uma nota nova também, então, a gente fez um encomenda dessas artigenas aqui, pegou uma parte do pículo aqui, vai sobrar duas hiperagudas aqui, são paletinhas minúsculas, ó, mas muito bem fabricadas, com a sonoridade perfeitinha, bem afinadinhas também, né, agora nós estamos colocando a última nota, então, aqui, pra fazer a recuperação desse castelo, que tava totalmente alterado, então, refizemos toda a afinação, toda a afinação foi refeita, né, nessa, nesta cordeona aqui, então, uma Super 5, com uma configuração um pouquinho diferente, aí, tá, sendo que, no castelo ali, número 3, então, do lado esquerdo fica o clarinete, e do outro lado a flauta, tá bom? Foi repintado, né, restaurado, o castelo tava todo deteriorado, então, esse é o trabalho que a gente faz, por dentro, por dentro e por fora, na recuperação, né, então, nesse momento aqui, é o momento final, né, pra onde a gente está colocando a última nota, a última notinha, né, aquela nota, assim, que dá o suspiro aí, pro afinador, quando você consegue chegar na última nota, são umas etapas bem complexas aí, né, então, tá aqui, ó, quando tu coloca a última nota, aí, aquele alívio, né, que a missão foi cumprida aí, com toda a dedicação, seriedade, esmero, né, e a qualidade que cada cliente precisa aí, então, aqui, vocês estão vendo, estão brilhando de novo, essas notinhas aqui, ó, a parte do flauta, a parte do pico aqui, que tivemos que colocar, né, pra completar aqui, porém, sobrando duas notas, né, aqui, então, esse acordeão caiu nas nossas mãos aqui, pra recuperar, já tinha colocado a situação dessa gaita, e, como dizer, aconteceu um luteiro que trabalhou nela, arrancou fora, essas hiperagudas aqui, né, e tapou aqui com o esparadrapo por baixo, e deixou sem, então, alterou totalmente a Todeskine, não era mais Todeskine, e, agora, finalmente, voltou a ser Todeskine novamente, tá bom? Então, a gente tem feito diversas anotações aí, aqui, temos um mapa aqui das configurações do acordeão, de todos os acordeões, Todeskine que a gente já trabalhou, e a Super 5, ela tem algumas diferenças aí, de uma para a outra, né, na organização dos registros, tá bem? É bem comum, assim, a fábrica ter feito vários tipos de configuração, às vezes, da mesma gaita, né, às vezes, por exemplo, a gaita tem um harmônio ali, uma que eu analisei, a Super 5 tem o harmônio, e essa aqui não tinha, então, essas pequenas diferenças, são necessárias a gente conhecer, pra poder trabalhar, neste ramo da luteiria, de acordeão, e afinação também. Então, é isso, JG Music Hall, Escola de Música e Luteiria, estamos aqui na região de Juiz, pra poder atender você, gaiteiro, acordeonista, né, e você que tem um acordeão pra restaurar, a gente faz troca de celuloide também, a gente faz a restauração completa, fabricação de fólios, tudo que precisar no acordeão, aí, tá, solda, se tem alguma coisa quebrada, e, serviços em geral, de limpeza, sapatilhamento, e regulagem em geral. só chegar aqui na, José Bonifácio, 11 horas 44, aqui na cidade de Juiz, próximo aqui, na igreja dos mormons, aqui na cidade de Juiz, então, faz o teu orçamento, aí, sem compromisso, tá, e é isso aí, meus amigos, um grande abraço a todos que acompanham o nosso canal, e, se isso aqui ajudar você em alguma, alguma situação, aí, só deixar o recado aí pra nós, aí, que a gente responde, um grande abraço, qualquer dúvida, deixa o recado aí, tá bem, e, é isso aí, meus amigos, até breve.